Fala galera, bem-vindos ao mundo do Nerd, tamo aqui mais uma vez de volta com mais um vídeo pra vocês, dessa vez é o amistoso internacional Coreia e Brasil diretamente de Seul, vamos ver como a gente se sai nesse amistoso, vamos ver se a gente consegue repetir o placar ou não do jogo, vamos ver se o Brasil vence também, vamos ver aí, vamos aqui, vamos marcar aqui pro Fred a saída de bola já, nossa a velocidade do Fred tá muito baixa, que isso, Neymar, Neymar, só aí saiu a bola, Marcelo, já saiu nas costas do Marcelo, Davi Luiz tem que sair na cobrança, Davi Luiz, Thiago Silva, soberano, vamos lá, Davi Luiz, Marcelo, aí tem que ter velocidade pra sair de vir com a bola, Hulk, Luiz e Gustavo, Hulk, vamos lá, boa, pro Neymar, aí pegaram o Neymar, pegaram o Neymar, vamos aqui, lateral pro, pra Coreia, o Juiz não marcou falta em cima do Neymar, vamos aqui, Luiz e Gustavo ganhou o lateral para a Coreia, vamos aqui, Marcelo, ele procura alguém na frente, tocou, pro Neymar, na corrida, pra fora do Alcanso do Neymar, Paulinho, Fred, Daniel Alves não vai chegar na bola, Daniel Alves ganhou, ganhou na corrida, não foi o suficiente, vamos lá, 15 minutos no primeiro tempo já, vamos ver como a gente se sai, Oscar, Luiz e Gustavo, Hulk, nossa, Hulk, pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhinhos, filho, que é isso, Davi Luiz, Davi Luiz soberano, boa, recuperou a bola, Hulk, procura o Neymar, Neymar, pra cima deles, Neymar, tocou pro Fred, pro Hulk, vai receber na frente, Hulk, a cara do gol, vai bater, vai bater, vai bater, e o gol, e que jogada bonita do Brasil, camisa 19 pro Hulk, na jogada do Neymar com o Fred, o Neymar sofreu a falta ali no meio do caminho, o Fred tocou na frente pro Hulk, e o Hulk na velocidade ganhou, na força do zagueiro, e bateu na frente, na saída do goleiro, na cara do gol, belo toque do Fred. Vamos voltar pro jogo, 1x0 Brasil no primeiro tempo, aos 23 minutos do primeiro tempo, o Brasil fez 1x0, vamos ver como a gente se sai, um depois do outro, do jogo aqui. Neymar, Fred, vai Neymar, levanta, filho. Boa, Hulk, 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 perdeu a bola de novo, Hulk, só fez o gol também, porque o Hulk, pelo amor de Deus, rapaz. Vamos aqui, Luiz Gustavo, Marcelo, evitou a saída de bola. Luiz Gustavo, pro Marcelo de novo, pro Hulk, pro Neymar. Neymar pra cima da zaga, pra cima deles, Neymar. Tentou fazer a falta, Marcelo, tem espaço, com cruzamento, Hulk ia chegar, não chegou. Paulinho, tem espaço pra bater, Paulinho. Trouxe pra perna direita, bateu, tira o goleiro, defende linda, ponte do goleiro. Neymar, marca a saída de bola. Daniel Alves, Fred. Tocou, tocou, tocou a bola, é errado. Oscar. Daniel Alves. Marcelo, chegou. Aí chegou. Chegou, vamos aqui. Marcelo, Hulk. Neymar, trouxe pra cima, Neymar bateu na zaga. De novo, Neymar, Hulk. Aí ele quis socar pro Fred. Marcelo. Tem espaço, cruzou. Tira a zaga, Paulinho. Vai marcar, Paulinho, recebeu, recebeu o combate, Paulinho vai bater. Tira dali a zaga. Fred recebeu o rebote. Marcelo. Hulk. Pro Neymar. Tem espaço, tira dali a zaga. Fim de primeiro tempo. 1x0 pro Brasil. Vamos ver como nós saímos no segundo tempo. Vamos lá, o Fred vai sair com a bola aqui. Com o Neymar. O Neymar já recebeu a bola, já olhou o jogo. Luiz Gustavo. Hulk. Passou o Marcelo. Não tem muita jogada do Marcelo ali. Vai ter que virar o jogo. Perdeu a bola. Vamos. Marcelo. Cruzou. Tira. Oscar tá marcando em cima. Firme o Marcelo. Thiago Silva. Paulinho. Ganhou. Oscar. Procura alguém. Tem que carregar a bola. Pro Fred. Tocou pro Hulk. Hulk não tava ligado na jogada. Mais uma vez pro Hulk. Toca a bola. O Hulk só fez o gol mesmo, hein, galera. Pelo amor de Deus. Luiz Gustavo. Davi Luiz tá na marcação. Thiago Silva. Marcelo. Tira dali. Isso. Prendeu a marcação. Oscar. Tocou. Tem que fazer uma coisa, Fred, agora. Com a bola. Boa. Oscar. Marcelo. Neymar. Chamou. Chamou. Chamou a marcação. Neymar no meio. Oscar. Teve Fred ali. Paulinho. Teve o Fred no ataque. Abriu o espaço. Fred recebeu a marcação. Paulinho. Bateu. Bateu. Paulinho. O goleiro saiu nos pés dele. Subiu. Boa. Hulk. Paulinho vai marcar. Thiago Silva. Ele na marcação. Tá livre. Lixante. Tira dali. Marcelo. Daniel Alves chega. Pra completar. Paulinho. Está jogando. Pro Oscar. Aí é falta. Juiz. Aí é falta. Daniel Alves. E é falta. Cima dele. Pegou o calcanhar do Daniel Alves ali. A marcação. Toma aqui. Vou procurar a falta. No comando de ataque ali pro Fred. Pro Paulinho. Boa. Tocou pro Hulk. Pro Neymar. O Hulk não foi. Não acertou o passo. Luiz Gustavo. Neymar. Tem espaço. Neymar. Chegou a marcação. Ele tava dando o jib e chegou a marcação pelo meio. Daniel Alves. Tocou. Paulinho. Oscar. Hulk. Oscar de novo. Neymar. Toca de passes. Hulk. Pode chegar cruzando. Perna esquerda não é boa. 85 minutos do segundo tempo. O Brasil ganhando com facilidade. Oscar. Cruzou a bola. Pro Neymar. Bateu. Vai Neymar. Chegou. Vai prender a bola um pouco o Neymar ali. Esperando o Marcelo chegar. Chegou o Marcelo. Neymar. Tira dali. Hulk. Tentou o Fred no comando de ataque. Um minuto de acréscimo. Vencemos, galera. Agora a bola vai chegar no meio de campo. E vai acabar o jogo. Eu espero. E final de jogo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí seu like, seu favorito. Se inscreve no canal caso vocês não estão inscritos ainda. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.